Muito bem, a seletiva começa a pegar fogo e três jogos foram disputados na tarde de ontem e domingo. Ali a 50 quilômetros mais ou menos de Campos, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, o americano fez o dever de casa e acabou derrotando o Nova Iguaçu por 2 a 1, Sidney Ribeiro comenta o jogo. Está vendo ali o gol do Dedé, que não é o Dedé daqui, o Dedé é lá do americano, subiu muito bem, jogou muito bem, jogador rápido, de lado de campo, porque ele foi banco no jogo contra o Goitacais. E o Josué colocou ele aberto pela esquerda para o antirromário e fez muito bem esse jogo com um bonito gol, saiu machucado, inclusive, mas o americano deu umas credenciais muito boas. Josué mexe na equipe de acordo com o adversário, de acordo com o mando de campo. O americano 100% de aproveitamento, né? Dois jogos, duas vitórias. Exatamente. Vocês estão vendo aí o gol do empate? Achei que estava impedido, mas não tem ainda uma certeza. O cara deu a impressão, tanto que alguns zagueiros da americana levantaram o braço pedindo impedimento, né? Agora, olha o Espinho cobrando essa foto, que beleza só. Aí ficou aquela dúvida ali, o Josué até fala comigo, porque os jogadores, a centroavante, ficaram em dúvida se estava impedimento ou não. Esse gol aí foi do Marcos Paulo, jogador que veio da Friburguense, e mais um homem de ataque, né, do Josué Teixeira. A bola subiu e desceu rapidamente, né? Eu achei que a bola ia fora, inclusive. Mas o Espinho bate muito bem, e a bola pegou um efeito, bateu no travessão, aí o pessoal demorou. Explodiu no travessão, é? Ele esperou e bateu, meio desajeitado. Aí, rapaz, exatamente. Achei que ia perder o gol, né? Torcida torcendo para a bola entrar, né? Mas antes teve um pênalti perdido, né, cara? Rapaz, o Flamel bateu um pênalti. Flamel, meu amigo, não faz isso não que você mata. Por que, Luiz Cândido? Houve muita pressão por parte do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é um clube de empresários. A passagem, os times estão recebendo cerca de 130, 140 mil reais por cada jogo nessa seletiva. Se passar de fase, passa a receber cerca de 250 mil reais por partido, por jogo. E todo mundo tem interesse. Foi uma pressão muito grande no Nova Iguaçu. Sobre a arbitragem também, o Marcelo Salles, treinador, reclamou o tempo todo. Teve até policiamento, tudo. Eles questionando muito em relação a isso. Mas o americano sabe e tem os interesses dele. O americano, o presidente Carlos Abel, me falava outro dia que ele recebeu já uma parte da participação nessa primeira fase chamada seletiva. Ele trouxe cerca de um dinheiro do americano. O americano pagou porque ele paga um percentual aos jogadores. A premiação da Copa do Rio, que vai dar uma Copa na Copa do Brasil, quando receber, ele vai dar uma premiação aos jogadores. O José e o Carlos Abel trabalham muito bem nessa questão. Então, é um time muito fechado. Então, o americano também precisa, todos precisam de dinheiro. Com certeza, é. O americano também precisa de dinheiro. Então, está de parabéns o americano. Muito bem organizado. Um time muito bem montado em campo. Isso é muito bom. Pois é. Mas, inclusive, como diz aquele narrador de televisão, tem que falar do Flamel, né? Não é assim, Flamel. Mas, Flamel, a Flamel do pênalti, que você falou, Flamel bateu o pênalti, deslocou o goleiro, mas a bola quase não chega na linha de fundo. Saiu quicando, não sei se ele pegou mal na bola, que eu estava na cabine, mas não se bate um pênalti. É. Nessas circunstâncias, porque esse campeonato não tem recuperação. É. Vamos, então, o que o Cid de Ribeiro, né, o nosso sorriso, conversou com o treinador Josué Teixeira. Professor, tudo tranquilo? Como é que ficou o coração? Aliás, você está, mais ou menos, já calibrado com relação a isso já. Boa tarde. Que grande vitória, hein? Ah, boa tarde. Realmente foi um resultado fantástico para a gente. Um jogo de superação, a gente que os jogadores sentindo o desgaste do calor aqui e a necessidade de você manter uma ponta de classificação que nós conseguimos. E perder pênalti não é agradável. Não adianta você deslocar o goleiro e jogar para fora, tem que fazer o gol. Pênalti, mão batida, é o que você perde. Bem batida é o que a bola entra. Pode chutar de bico do que seja, a bola tem que entrar. Mas a gente não pode chegar e apenas cobrar do atleta. Então, felizmente, a gente tem peça de reposição. Colocamos o Marcos Paulos, fizemos a dobra de atacante e aí conseguimos ter a bola no ataque e ter a situação de gol. Bom, isso aí foi muito médico do trabalho que eles estão fazendo em cima dessa dificuldade grande que nós temos. Mas, felizmente, a gente está caminhando e vai buscar com certeza essa classificação na próxima rodada. Bom, 10 pontos, 8 pontos. Já se classificaram até com 8 pontos pelo equilíbrio. A rodada favoreceu, inclusive. Deixa uma certa tranquilidade com essa vantagem, essa liderança isolada, professor? Hoje nós abrimos 3 pontos para o terceiro colocar. Então, você ganha uma rodada em relação a isso. Então, a gente faz um jogo agora contra o Macaer que pode decidir a classificação. Uma vitória a gente já busca essa vaga. E, talvez, um empate, dependendo dos resultados, também te possibilite permanecer em primeiro ou segundo. Então, é uma próxima rodada importantíssima para a gente. A gente vai ter o cuidado essa semana de não ter muito desgaste para a gente fazer um jogo à noite. Isso já facilita. Mas, naquele campo lá do Macaer, cobrir com isso, que é fofo. E a equipe, se não estiver bem preparada, tem um desgaste grande para o final. Então, é preparar bem esses dois dias que vem pela frente para fazer um grande jogo. Beleza. Eu estava vendo a cobrança do spin, que você confia no jogador. A gente está cansado de falar sobre isso, a confiança que tem no espinho. Eu falei, dali ninguém pode chegar para cobrar. E foi uma bola que parecia que a bola ia passar no alto. De repente, desceu, bateu no travessor. Foi todo mundo atônico, parado. Ninguém vai chegar nessa bola, cara. Até que o Marcos Cláudio chegou. Eu também tive esse sentimento de ficar aguardando pelo Romário. E o Marcos não conseguiu chegar, passar feito e fazer o gol. A gente fica feliz que a gente apostou no Dedea hoje, no início do jogo, fez o gol. Depois, nós colocamos o Marcos em uma situação de dobra de atacante e ele fez o gol. Então, a gente vem valorizando cada vez mais o grupo que nós temos. Parabéns, professor Josué Teixeira. Conversamos com o treinador do americano, Josué Teixeira, após a vitória aqui em Cardoso Moreira. Só o escaldante aqui, forte. Mas o americano fez o gol no finalzinho, garantindo três pontos para o segundo colocado. Fazendo 100% de aproveitamento. Uma campanha realmente espetacular do americano que a gente está acompanhando aqui em Cardoso Moreira. Um abraço a todos. A gente está sempre junto aí, acompanhando a nossa sequência. Só de boné mesmo, porque o sol lá é brincadeira. É, mas eu não preciso corrigir. Minha mulher chamou a atenção, porque a gente está falando de boné. A mulher sempre critica, fica quieta. Agora é o seguinte. Lá pela Rua do Gás, o negócio esquentou realmente. O técnico Atírus foi demitido depois de três jogos sem conseguir uma vitória à frente do Goitacais. Ontem o Rezende vestiu por 1x0. Vocês estão vendo o gol aí, né? O único gol da partida, pela imagem da TV Férgio. Lucas Maia, aos 37 do segundo tempo. Está feia a coisa lá em Sininho. Está feia a coisa. Eu conversei ontem com o presidente da Tayan Fernandes. Conversei hoje com o Carlinhos Barreto, que é o vice-presidente administrativo. E agora vai assumir o futebol. E tudo que a gente falava, Luiz Cândido. O Goitacais, na minha visão, agora eu comentando. Eu acho que botou muitos jogadores. Jogadores chegaram fora de forma. Tinha jogadores, por exemplo, que o Paulo Henrique gosta muito. Jogadores que o Carlinhos Barreto gosta. Jogadores que o Flávio Lopes, que deve assumir a equipe, gosta muito. Jogadores que o presidente da Tayan gosta. Então, chegaram muitos jogadores fora de forma. Alguns jogadores que estavam rodando por ali. O Carlinhos falava isso. E o elevo muito grande. Muito chato. Por exemplo, o Léo Guerreiro não jogou nas três partidas. Que era um centroavante que veio. Não jogou. E vários outros jogadores. No primeiro jogo, o Atiço também, eu acho que, cometeu alguns erros. Sim. Principalmente no jogo contra o Goitacais. Na estreia, ele já mexeu lá. Tirou o Edinho com 15 minutos do primeiro tempo. Foi muito criticado. O pessoal segurou um pouco, porque ainda estava à frente, para não tumultuar muito. Mas ele mexeu muito na equipe. O Atiço não conseguiu fazer a equipe jogar. Lamentável, porque é uma pessoa muito boa, gente fina. Mas, dentro de campo, não conseguiu render. Exato. O treinador me primeiro falou agora, Luiz Cândido, que quem deve assumir deve ser o Flávio López. Vai definir isso hoje. Mas está mais ou menos engatilhado. Bom, é só... Nós vamos chamar... Chama aí o... Vamos falar também sobre... No caso do jogo do Rezende. Tem o jogador que fez o gol do... Araruama, né? Araruama, né? Araruama fez o gol... Não, foi o jogador do Rezende. Do Rezende. Do Rezende, não. Fez o gol em cima do Goitacais. Ah, sim. Não. Ele falou também... O América, no outro jogo... Vamos dizer uma coisa aqui. No outro jogo, da partida, o terceiro jogo... O América venceu o Macaé por 1x0. O gol foi marcado por Araruama. Nós temos aí... Tem o gol aí... O gol marcado pelo Araruama. Ele foi entrando lá... Olha só. Tabelou, rapaz. Nossa. Olha lá. Entrou na área e bateu. De forma indefensável. Está aluada e está ficando... Vitória foi muito importante para o América. Mas gol bonito, né? Estava com um ponto igual ao Goitacais. Exatamente. Foi a quatro pontos. Foi a quatro pontos o time do América. Agora está brigando ali. Está em terceiro. Quinta-feira com o Goitacais aqui. Joga quinta-feira. É quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira à noite, né? À noite. Às 20 horas aqui no Ari de Oliveira e Sousa com o Goitacais. O americano joga... Sábado. Ah, sábado. O americano joga quarta-feira. Quarta-feira, depois de amanhã. Às 20 horas lá no Cláudio Moacir. No Cláudio Moacir. E o outro jogo... Novo Iguaçu e Resende. Também vai ser às 16 horas de quarta-feira. De quarta-feira. Bom, gente. Olha aí. O americano tem sete pontos. Resende tem cinco. América e Macaé quatro. Novo Iguaçu três. E o Goitacais apenas um ponto. Apenas um ponto. A gente confirmando a próxima rodada. Meu caro Sidney. Macaé e americano. Goitacais e América. Novo Iguaçu e Resende. O Sidney tem aí, inclusive... Nós vamos mostrar amanhã ainda. Falando porque vai ter rodada na quarta-feira. A gente vai mostrar, inclusive, os artilheiros da rodada. O jogador que fez gol do América em cima do Macaé. E o jogador também do Resende que fez o gol da vitória sobre o Goitacais. Eles falando também aqui no programa. Vamos encerrando por aqui hoje o Esporte Total. Esperando que vocês tenham gostado e prometendo voltar amanhã com mais novidades, principalmente sobre os nossos times. Um abraço a todos, Sidney. Tamo junto. Um abraço, meu irmão. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente.